Esse é o teu barco legal, hein, caralho, senão fica com o barquinho estendido. Esse se enrolou. Se enrolou todinho. Já perdeu o dia hoje. Se enrolou. 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 Não sai nada. Não sai um beret. Não sai um nada. Vamos roubá-la. Mas não sai nada. Tá cheio. Mas não pip fileira. Então tem jeito. Tá gravando esse vídeo aqui. Só para você ver. Mais ou menos. Mas salta. Não pega não, não adianta, não pega, já usei 5 tipos de amostra, agora estou dentro no Crankbait, hahaha, não pega, não tem jeito, não pega, pega de jeito nenhum.